Pessoal, nós estamos aqui em frente a um espoleto em Campos de Goitacazes, vou levar shopping, onde nós pretendemos almoçar. Aqui tem um sistema bem legal para quem não conhece o espoleto, e você pode escolher o macarrão e você escolhe a massa, você escolhe a massa, não é o macarrão, você escolhe a massa e aí você escolhe o recheio especialmente, você escolhe o tipo de massa e o tipo de recheio. Pessoal, aqui é bem legal, olha só. Tem carne seca com requeijão? Tem seca, pode ser. Primeiro, acho que eu estou escolhendo a massa aqui. Está escolhendo a massa? Isso. Eu vou escolher esse ravioli artesanal de carne seca com requeijão. E depois? Aí depois eu vou escolher oito ingredientes aqui, escolha seus ingredientes, eu vou escolher oito opções aqui. E depois o molho. Pessoal, o importante é o seguinte, no final fica delicioso. Eu não entendo como isso se escolhe, como se faz, eu só sei dizer para você que no final fica delicioso. Pode ser. Azeite? Sírfa. Alho poró. Alho poró. Queijo gorgonzola Só tenho queijo mussarela, queijo pines e ricota temperada Pode ser mussarela Cebola Pessoal fica uma delicia São quantos? Peito de peito Peito de peito Mais dois por favor Pode ser Peixe de azeite Peixe de azeite é o queijo Mais um por favor Milho Milho Pode ser Temperinho verde e salsa cebolinha Sim por favor Os dois Qual o molho de vocês? Pessoal não entendo nada disso Mas fica bom O importante é o seguinte Fica bem bom Você quer misturar molho branco ou de queijo ou vou pedir só de queijo Igual o seu Igual o meu Pergunta fácil né Responder O homem é mais fácil, é mais simples né Olha que delicia 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 Já pagou? Já pagou? Paga depois? Paga agora né Pessoal Eu só escolho Sim por favor Queijo enralado Pessoal vocês acompanharam aí a preparação do prato Ficou uma delicia Uma delicia Agora Temos que pagar Depois a gente comer Foi muito legal Pessoal nos sigam no Youtube Forte abraço Tchau Tchau Tchau